Nós tivemos aí muitos youtubers que fizeram o L, e muitas pessoas não entenderam por que esses caras fizeram o L, né? E neste vídeo, eu não vou mostrar o vídeo, porque o canal da Bárbara foi desmonetizado no Brasil pelo Alexandre de Moraes, né? Mas a Bárbara do Te Atualizei fez um vídeo mostrando, ela pega e dá play no áudio de um youtuber desses. E olha o que o youtuber fala, eu não vou botar aqui o vídeo dela, mas vocês devem ter visto já esse vídeo, né? Se vocês não viram, é o único canal de política que vocês deveriam de seguir, é a Bárbara do Te Atualizei. Ela é bolsonarista? Ela é bolsonarista, mas isso não tira o peso dos fatos que ela comenta. Ela pegou um áudio de um desses youtubers, que teve uma reunião com membros do governo atual, onde... Eu não vou falar o nome, eu não vou falar o nome dessa mulher aí, porque quando ela se inscreve em certos canais, ela dá shadowban nos canais. Mas ela prometeu para os youtubers que fizessem o L e que fizessem campanha para o Lula, que eles iam ganhar um CPM maior. Está neste vídeo da Bárbara do Te Atualizei. Eu vou pegar o link do vídeo aqui para vocês. Eu vou pegar o link do vídeo aqui para vocês, tá? Deixa eu só confirmar se esse aqui é o link. Onde a Bárbara do Te Atualizei mostra um áudio de uma dessas pessoas. Essa pessoa comenta nomes de quem estava na reunião com eles, falando, olha, faz o L que vocês vão ganhar um CPM maior. Por quê? Por que essa estratégia? Porque a ideia deles era, vamos fazer o L, o ex-condenado vai ser presidente. Com a lei das fake news, com a lei das fake news, na verdade, ele já estava presidente quando eles fizeram essa reunião. Com a lei das fake news, era para aprovar a lei das fake news, na verdade. Quando aprovarem a lei das fake news, eles vão desmonetizar os canais de direita ou canais de quem não fez o L, porque se tu não fez o L, tu é um nazista, é óbvio, né? Ah, não, eu sou liberal, eu sou em cima do muro. Não, 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 não fez o L, nazista. Eles iam desmonetizar os canais dos outros todos e automaticamente ia faltar canais para passar as monetizações, para passar os anúncios e automaticamente esses youtubers, eles acham que na cabecinha deles, eles acham que o CPM deles ia subir se isso acontecesse. E não é assim que funciona, né? O YouTube não é assim que funciona, né? Tem marcas que pagam mais, a Coca-Cola paga mais do que a chipart para aparecer nas propagandas, né? Então, tipo, mesmo tendo, mesmo eles falando que ia aumentar o CPM, não ia aumentar o CPM, até porque durante o governo agora do ex-condenado, eles estão cada vez criando mais restrições para as empresas anunciarem e automaticamente está dificultando o trabalho das empresas anunciarem, não facilitando. Se eles facilitassem, se eles falassem, ah não, nós vamos cobrar menos impostos de empresas que anunciam na internet. Isso sim, isso provavelmente aumentaria o CPM e isso provavelmente aqueceria o mercado de anúncios, né? Mas é extremamente importante que vocês olhem esse vídeo da Bárbara. A Bárbara tem um canal que ele está banido no Brasil, só consegue acessar via VPN ou se tu é inscrito já no canal, você recebe a notificação do vídeo, mas os vídeos antigos tu não consegue acessar e tá bem xarope de acessar. Mas a questão é que esses youtubers, cara, eles estavam apoiando a PL da fake news porque na cabeça deles o CPM deles ia aumentar a 20, 30%. E aí fica muito claro que, eu sempre falo isso aqui, né? Acho que todas as pessoas lutam para tentar, lutam por algo que é meu, assim, eu quero defender o quê? Eu quero defender o mercado de PC gamer, eu quero defender o mercado sobre custo por frame, eu quero... Eu tenho as minhas pautas, eu tenho as minhas pautas e elas são transparentes, elas são sempre transparentes. Mas tem uma galera que defende certas pautas, mas eles não estão sendo transparentes com vocês, entendeu? Ah, por que você está apoiando a PL da fake news? Ah, porque nós temos que acabar com os nazistas! Eu concordo que a gente tem que acabar com os nazistas, eu concordo, acho que a gente tem que entrar na casa da galera no tiro já. Sabe o que era? Mas a questão é, eles estão dando um poder, eles estão dando um poder para o Estado que em última análise vai comer eles mesmos. E nesse vídeo da Bárbara tem o áudio do cara, eu não sei quem é esse youtuber. Tiago alguma coisa, Tiago alguma coisa é o nome do cara. E ele fala que ele apoiava a PL da fake news, ele ficou sabendo disso, foi lá, fez a reunião junto com essa mulher aí do governo. Junto com essa mulher do governo, é amante, entendeu? Fez a reunião com ela e ela falou, vocês vão ganhar mais dinheiro se vocês apoiarem essa PL. E aí ele falou, não, eu não vou apoiar isso porque isso, nossa, é contra a liberdade de expressão. Não, não tem como ser bom uma coisa que vai contra a liberdade de expressão, não tem como ser bom. A pessoa fala, não André, mas tu não, André, você não quer que os discursos de ódio, você não quer que os discursos de ódio cessem no YouTube? Eu sei, mas o YouTube já está deletando vídeos, há muitos anos o YouTube já faz isso. Ah, André, mas você não quer que golpes, você não quer que pessoas cometendo crimes acabe no YouTube, acabe no Discord? Sim, eu quero que isso acabe. Mas as plataformas fazem isso e não o Estado. Entendeu? Eu acho que é tão difícil de pensar, tipo assim, o cara, não, mas imputar crime, mas isso já é crime. Tudo que eles falaram na PL das fake news já é crime, no mundo real já é crime. Já estão quantificados como crime. O que eles querem com a PL 2630, e agora já mudaram alguns termos lá dela para tentar passar, o que eles querem com essa PL é simplesmente criarem um fantasma que a qualquer momento eles podem, eles já são tipificados, são crimes que já são tipificados, que já dizem. O crime de fake news não existe, ele não é tipificado na nossa legislação, na nossa lei. Então eles querem botar um fantasma dizendo fake news, e qualquer um que eles apontar, fake news. Desativa, deleta, some. Entendeu? Essa é a verdadeira realidade. A verdadeira realidade é que muitos desses youtubers que estão a favor da PL da fake news, e estão utilizando de artimanha, de falar assim, não, mas temos que proteger as crianças, mas temos que lutar contra os nazistas, mas temos que fazer... Todo esse discursinho que eles estão falando foi falado no vídeo da Bárbara ali. Isso tudo é para ganhar um CPMzinho de 30% a mais. E não é só 30% a mais, se o CPM subir 30%, mas tiver metade dos canais que tem no YouTube hoje, automaticamente vai ter mais pessoas olhando o teu canal. Entendeu? Só que eles não estão imaginando que vai ter uma bucetada de gente que vai ir para o Rumble, vai ter uma galera que vai ir para o Odyssey, vai ter uma galera que vai ir para outros lugares. Então agora eles estão querendo alterar, já alteraram três termos, se eu não me engano, da PL 2630, mas que não significam nada. Se a PL passar, se essa PL passar, depois o presidente pode colocar uma emenda na PL para voltar àqueles artigos que foram tirados. É tudo um golpe, está vindo um grande golpe aí, está vindo um grande golpe aí. E vai ser um golpe bem grande contra a nossa democracia, que a esquerda adora tudo para eles, é a festa da democracia. A festa da democracia na verdade é assaltar os cofres públicos, matar pobre no SUS, roubar a população sistematicamente para sustentar ali aquela classe que está lá em cima, ganhando 300, 400, 500 mil por mês. E fora a roubadeira que eles fazem ainda por fora. Então é um tanto quanto triste a gente ver que tem pessoas que estão apoiando isso. E digo bem francamente, bem franco, eu acho que isso fica bem claro aqui no nosso canal, que lá atrás eu já comentei isso também. Imagina se fosse o Bolsonaro que estivesse fazendo isso hoje. Se o Bolsonaro estivesse passando uma PL 2630 para acabar com a esquerda dentro do Brasil. E acabar aquela brincadeira. E acabar aquela brincadeira de discussão. E acabar as ideias. E acabar esse discurso democrático que eles tanto gostam de falar. Mas tu já imaginou se fosse o Bolsonaro mandando... Se o Bolsonaro tivesse mandado desmonetizar algum canal do YouTube de esquerda. Vamos pensar que o Felipe Neto hoje fosse desmonetizado no YouTube hoje porque ele é a favor da esquerda. O que que iam falar do Bolsonaro? Entendeu? Então é complicado, cara. É muito complicado. Sem a liberdade de expressão. Sem a liberdade de expressão, nós vamos virar uma ditadura muito, mas muito, muito rápido. Muito rápido mesmo, tá? E eu acho que, mesmo achando que todo e qualquer esquerdista deve ter uma filiação com o Sanguini, deve ser filho de dois primos, eu ainda acho que deve deixar essa galera falar o que bem entender na internet. E se eles falarem alguma coisa que vá contra as políticas do YouTube, ou do Facebook, ou do Instagram, que as plataformas removam essas pessoas assim como já vem fazendo há dezenas, há mais de uma década aqui, né, cara? Eu conheço diversos canais, eu acompanho muito canal americano, muito canal americano já caiu por falar besteiras, ou em puta crime, ou falar, ou fazer aí certos gestos, né? Então, eu acho que a intervenção do Estado... Eu acho não, tenho certeza que a intervenção do Estado nesse ponto, com certeza, no primeiro momento a esquerda vai comemorar, e depois os youtuberzinhos de cabelinho colorido que gostam de tomar suco verde vão sentir na pele que... Opa, peraí, me prometeram isso, mas não foi isso? Vamos ver, vamos ver então o que vai acontecer no Brasil, e eu espero que não limitem as liberdades do povo, seja você de esquerda, ou seja você de direita, espero que a sua liberdade de expressão não seja limitada.